Música É uma apresentação das novas instalações do Oftalmo Center aos médicos oftalmologistas de Ribeirão Preto e a região. Música Música Doutor Virgílio Centurion e doutor Juan Carlos Cabalheiro. Eles são da clínica IMO em São Paulo. Ele é o papa da cirurgia de catarata. E ele então é o papa argentino. Ele é o irmão mais velho que fez plásticas. E o senhor veio aqui e vai dar uma aula sobre cirurgia de catarata. E o que o senhor achou da Oftalmo Center? Uma maravilha. Uma maravilha. É o sonho de consumo da gente. A oftalmologia moderna, ela é absolutamente muito criativa. Temos novidades técnicas e tecnológicas a cada minuto. Então, se faz necessário esse tipo de investimento para a gente acompanhar os tempos modernos. os investimentos, não só na área física, que está maravilhoso, com centro cirúrgico tão bem equipado como temos aqui. A parte diagnóstica, que hoje em dia é fundamental. Doutor Juan, eu não sou leiga no assunto, mas eu acho que a oftalmologia está bem avançada. Só essa cirurgia de catarata é uma benção, não é? Com certeza. O avanço tecnológico, o avanço no aprimoramento da técnica cirúrgica. E nós temos hoje um programa, hoje à noite aqui na Oftalmo Center, de dar destaque, principalmente aos meios de terapêutica e principalmente de propedêutica. Ou seja, equipamentos que auxiliam muito o cirurgião a tornar esse resultado muito mais previsível, um resultado muito mais seguro e para a felicidade das pessoas que precisam mesmo desse avanço. A pessoa chega aqui cega, dali a pouquinho já sai enxergando, não é isso? É, o interessante, a gente que já tem alguns quilômetros rodados, quando me formei em 67, depois de ter feito 3 ou 4 anos de curso de pós-graduação, a cirurgia de catarata, a cirurgia das pessoas que perdiam a visão devido a essa doença, eram operadas com anestesia geral, ficavam no hospital no mínimo 7 dias totalmente imóveis, não podiam sair nem para o banheiro e tinham uma recuperação bastante precária. Hoje, essa cirurgia é feita em pessoas, nós temos inúmeros pacientes com mais de 100 anos operados, com anestesia local e as deficiências de visão que a pessoa tem, por exemplo, uma pessoa que usa óculos porque tem miopia, porque tem hipermetropia, porque tem astigmatismo ou porque tem a vista cansada, que atinge todos nós depois dos 40, 45, o paciente chega, faz a cirurgia e sai. Quando bem realizada a cirurgia, quando vem todos os equipamentos de diagnóstico, normalmente o paciente sai aquilo que nós chamamos de emétrope, uma pessoa que tem uma visão normal a todas as distâncias. Hoje em dia, o aprimoramento dos conhecimentos faz com que a população seja muito beneficiada. A expectativa de vida tem aumentado muito, mundo afora e principalmente em nosso país. E essas pessoas estão vivendo mais, estão ficando mais exigentes, não estão se aposentando mais e isso faz com que a exigência em termos de visão aumente a nossa responsabilidade. Estamos muito contentes de estar aqui e ver realmente essa casa maravilhosa que direto ou indiretamente está contribuindo para a melhoria do padrão de vida dos brasileiros, de todos nós. Muito obrigado pela oportunidade e eu parabenizo aos colegas aqui de Ribeirão Preto que realmente a população pode falar que eles estão com a oftalmologia de ponta. Dr. Paulo Pacola, diretor-presidente do Oftalmo Center. Dr. Paulo, o Paulinho, é tão difícil para mim, porque ele é meu médico e é tão novo e é o diretor-presidente. Eu teria que falar senhor. Neuza, eu não sou tão novo assim, mas também não sou senhor. Por favor, você é uma paciente muito querida, já é uma amiga, já é parceira nossa aqui do Oftalmo Center de longa data. É um prazer te receber aqui. Hoje nós estamos fazendo a abertura da nossa nova casa, uma sede que a gente fez com muito carinho para os pacientes de Ribeirão. Eu sei que a dedicação do nosso grupo, são vários sócios, foi muito grande. O Oftalmo Center já tem 17 anos de história, mas ele estava, entre aspas, escondido dentro de um prédio comercial. E agora com a nova sede, realmente o Oftalmo Center apareceu. A grandeza do hospital, a força da sociedade, a segurança que nós temos hoje em apresentar para o paciente, em cirurgias, em exames, em todos os procedimentos oftalmológicos. E fale do prédio, que eu estou encantado. Esse prédio, ele foi um projeto muito feliz do arquiteto Marcos Queiroz, que é um arquiteto de Goiânia, especialista em projetar hospitais oftalmológicos. E nós fomos buscar o Marcos exatamente para isso, para trazer o que tem de melhor em tecnologia oftalmológica. Então, tudo que foi projetado aqui é específico para a oftalmologia. Centro cirúrgico, filtro de ar-condicionado de centro cirúrgico, a locomoção do paciente, a facilidade do paciente. Muitos dos nossos pacientes são idosos, né? E o Marcos é um arquiteto que está muito atualizado. Ele viaja a Europa, Estados Unidos, buscando as inovações. E tudo que ele buscou nesses últimos anos, ele implementou no nosso projeto. São 2.500 metros de área construída, num terreno de 3.200. Então, é uma área bem grande. São três pavimentos. Cada pavimento tem uma especificidade. O primeiro pavimento, centro cirúrgico. O segundo, centro diagnóstico. E o terceiro, administrativo. Hoje, nós temos aqui sócios do oftalmocentro, 30 oftalmologistas, mas que utilizam as nossas dependências. Temos 120 oftalmologistas, tanto da região quanto do Ribeirão. Nós estamos realmente vibrando com essa nova sede. E as imagens vão falar por si. E realmente ficou muito bonito. E vocês atendem planos de saúde? É, os planos de saúde, nós estamos atendendo os principais planos de Ribeirão. A Unimed é uma grande parceira nossa. O São Francisco também. E os demais planos, eu acredito que todos eles, hoje, o oftalmocentro atendem. E o endereço aqui é? Aqui é a rotatória da Avenida Brazolaia, ao lado, praticamente, da Lagoçã, e em frente ao Mercado Novo Cidade. Acho que é a melhor referência, melhor que falar número. Telefone aqui. 3632-9333. Carme Castilho Missali, enfermeira-chefe do Oftalmo Center. Mas você é presidente da... Sociedade Brasileira de Enfermagem e Oftalmologia. É uma experta, então. Não, nem tanto. A gente preocupa bastante com a saúde ocular e vemos uma lacuna na enfermagem, nesse quesito. Eu resolvi fundar essa sociedade e tive uma adesão de colegas e a gente, há 11 anos, já batalha em cima dessa sociedade. Um dos objetivos nossos, realmente, foi atingir a excelência na qualidade da assistência de enfermagem. E uma das preocupações foi o atendimento humanizado. O paciente com uma doença ocular, ele é muito suscetível, ele fica muito deprimido às vezes. Então, a gente nunca deve esquecer a parte humanizada dessa assistência. E é o que a gente realmente faz aqui. E a outra preocupação grande é a segurança do paciente. Então, investimos muito em tecnologias de ponta, no que diz respeito à esterilização de instrumentais, a técnicas adequadas de assepsias. Então, é um programa que a gente investe bastante e a nossa preocupação grande nessa parte. E a nossa preocupação grande é a segurança do paciente.